Fala galera, Maiconsoft na Iron Manos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mecânico Simulator 2018 2020 né, que nós estamos em 2020, o jogo é de 2018 mas a gente joga ele já tem muito tempo o calendário aqui já nos fala, 2017 tá vendo, mas nós estamos aqui em 2020 então mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou começar o vídeo mudando o chão da nossa oficina que o chão tá meio zoado, tá ligado, tá meio zoado, tá sujo, tá todo bacalhado e hoje nós vamos buscar mais uma inspiração, é uma inspiração pro nosso oficina né olha mano, tem uns oficina, olha, esse aqui é o que já tá né vou botar tudo azul, o que vocês acham? o verde, nossa verde fica muito esquisito azulejado, quadradinho, ó vermelhinho, eu nunca coloquei vermelhinho né véi eu acho que eu vou colocar esse aqui ó vou botar o azulzão depois quando nós cansar, nós tira ficou bem esquisito o fuchão mas tá valendo vamos então para o ferro velho procurar uma inspiração deixa o like, se inscreve no canal, beleza? e mano, se você não é membro do canal entra no membro aí pra você apoiar algumas coisas que a gente tá fazendo no canal tô pretendendo fazer uns vlogs aí relacionado a um carro que eu peguei que tá lá no Instagram, tá? em falar em Instagram, a gente tá com uma meta de chegar no Instagram de 50 mil seguidores até o meado do ano então mano, por gentileza, vai lá e me segue, beleza? porque você vai ver o projeto lá primeiro que aqui porque querendo ou não, lá eu posto o dia a dia vou postar na hora pra vocês e aqui vocês vão ver um dia depois então, por gentileza, segue a gente no Instagram eu já tenho empilhadeira cabulosa opa, tem um golfão aqui hein só que esse golfão a gente já fez se você não viu no canal, é um dos vídeos mais vistos do canal, viu? esse golf ali mano golfão, beleza o que que tem aqui? caramba, dojão dojão a gente fez também esses dias tava com saudade dele, fiz a empilhadeira também nós fizemos esses dias nós fizemos poucos dias atrás o Daytona cabuloso também um Daytona não temos um Supra opa achamos um Supra de novo achamos um Supra olha pô tem um tanque de guerra aqui mano a gente já futricou um tanque de guerra desse vocês lembram? há muito tempo atrás mas eu não vou fazer tanque de guerra não eu acho que eu vou fazer o Supra o que que vocês acham? ou a gente vai procurar um carro novo o Supra é um carro que eu tô afim de fazer de novo porque eu quero bagunçar ele o último Supra eu acho que a gente só botou um 2JZ comum e deixamos ele do Braia esse aqui eu acho que eu vou futricar ele inteiro porque ele tem vários motores tá vendo? ele tem diversos tipos de motores e é o 6 Caneco posso colocar qualquer tipo de motor nele e mano o que que vocês acham? Suprão? vamos de Supra achei um Supra no ferro velho imagina vai ser da hora hein nossa meu sonho é andar nesse carro dar um rolê nele dar uma esticada tá ligado? tem alguém aqui no Brasil que tem não é? acho que é o Bruno Iga o Bruno Iga o Diego Iga né mano o Diego Iga tem um desses se eu não me engano mano vamos deixar o Supra pra próxima vamos voltar aqui na oficina que eu acho que a gente vai achar coisas inéditas que a gente nunca fez estou aqui de novo é o Golf que tava ali foi vendido tem um kart aqui tem um kart o que que é isso? que carro é esse? é um kart um kart de drift velho que doideira de V8 de V8 kart de drift um kartzinho legal mas não tem né sei lá não sei hoje eu tô deixando um monte de carro passar deixa um carro aí que você queria que eu fizesse que já passou aqui e eu não fiz até agora tá ligado? temos ali um Firebird temos um capotado aqui ó fabuloso e manos hum não veio mais nada o carro mecânico hoje tá me trolando mano eu coloquei alguns mods novos coisa que eu nunca fiz e que simplesmente ele não me mostra entendeu? o Kamekame tá de sacanagem comigo apesar que o carro de drift lá o drift kart dá pra gente fazer depois né mano me siga lá no Instagram pra você ficar sabendo pra você entrar nas votações dos carros que a gente pode fazer tá ligado? se você não seguir voltei aqui meus queridos amigos da rede da rede do canal Microsoft eu ia falar outra coisa mano temos um carro aqui aparentemente sem motor eu já coloquei um V12 aqui na carroceria dele vocês lembram disso? esse aqui também eu já fiz bons tempos tem um carro ali que é do jogo aquele ali eu já coloquei na carroceria dele um V12 tá ligado? é a way vamos dar uma olhada aqui temos um 370Z que a gente pode fazer tanto do Renato Garcia não, o Renato Garcia não tem 370Z não né quem tem 370Z? o Bruno Batinha um 370Z né vamos lá temos outro empilhadeiro aqui com o motorzinho lero, lero e e nada não tem mais nada hoje tá difícil hein mano hoje tá difícil vamos lá nos celeiros lá pra gente ver se a gente acha alguma coisa porque no ferro velho tá difícil sair carro vamos lá ó temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 garagens eu vou nessa daqui que eu tô achando que eu tô sortudo tô com sorte nesses celeiros aqui eu estou com sorte mano a última vez que a gente achou empilhadeira foi num celeiro então eu acho que compensa a gente procurar lá vamos lá cheguei aqui num celeiro achei um charge achei um kartzinho é mano eu tô sem sorte tudo aqui eu já fiz tudo aqui eu já fiz se você não viu o vídeo desse kart aí vou tá mostrando pra vocês tá complicado se vocês quiserem mano depois que a gente terminar tudo mesmo tudo pra gente fazer se vocês quiserem eu posso refazer todos os carros que a gente fez só que de uma outra maneira diferente por exemplo fazer um Supra Off-Road eu nunca vi um Supra Off-Road ou sei eu já vi eu acho que já ou não não acho que não vou no vou no daqui ó no isolado daqui de cima vamos ver o que a gente acha é cheguei aqui já trombei uma caravan jogada no chão igual a nossa só que com as rodas mais bonitas eu acho e aqui temos uma combosa tinha uma combi vamos fazer uma combi vamos fazer um projeto legal nessa combi eu não sei o que eu vou fazer nessa combi eu juro pra tu que essa combi aqui é uma combi nova ela não é aquela combi que tinha uns DVD eu fiz uma combi que tinha uns DVD atrás é baixadona essa aqui eu quero fazer algo diferente com ela vou fazer o carro da pamonha mas oi o carro da pamonha passando na sua rua aproveite 30 ovos por 10 reais aí ó já tirei umas fotinhas dela aqui ela tá precisando de um dono tá judiada tá ligado dá pra gente fazer o que? o que a gente pode fazer nessa combi? eu vou pegar essa combi ela tá ela é bem simples né as coisas pra ser feita e eu vou fazer ela só tem 3 cilindros uma combi de 3 cilindros o Angle Workstation o Angle Deluxe eu nunca peguei essa combi eu sempre pego uma rebaixada vocês já viram uma rebaixada que tem? e ela tem tipo um Playstation lá atrás eu sempre pego ela essa daqui eu nunca consegui pegar então a gente achou sim uma versão de combi que a gente nunca pegou a gente já fez combi? já mas não essa versão entendeu? deixa aí mano como é que a gente pode deixar ela off-road de arrancada sei lá velho rebaixada a gente já fez com os rodão também e aí? deixa nos comentários aí o que a gente pode fazer com ela pra gente começar esse projeto eu vou começar de uma maneira totalmente diferente em vez de eu pegar e desmontar ela deixa eu tirar nosso Ford Astro daqui Ford por que que eu fico chamando esse carro de Ford? isso é um Chevrolet mano vamos tirar ele daqui e vamos colocar ela aqui pra gente ver o que que a gente consegue fazer nela eu quero fazer um projeto diferente tá ligado? ó a gente sempre rebaixa a gente sempre ó ela é uma combi perua né dá pra sentar no banco traseiro apesar que o interior dela tá bem conservado né velho ela tá feia por fora mas por dentro ela tá bonitinha mano vamos dar uma olhada aqui é porque carro de celeiro né carro de celeiro geralmente fica fechado o volante tá um pouco gasto mas eu acho que dá pro gasto a gente reforma ele deixa bacana vamos dar uma olhada nas peças que nós temos pra ela o Ango Deluxe Volkswagen Station Station vamos aqui não é que não é que não a gente pode fazer algo diferente nela eu não sei quantas peças que ela tem quais são os estilos que ela tem mas dá pra gente fazer algo Station aqui ó vamos ver o que a gente acha dela aqui ó temos tudo simples velho é eu acho que a única coisa que a gente pode restaurar ela é deixar ela original mesmo ó ela não tem modificação alguma então sei lá o que a gente pode fazer aqui é conservar essas rodas colocar uma tirinha branca vamos fazer ela clássica então o que que vocês acham deixe nos comentários aí beleza achamos uma Kombi mano foi difícil foi difícil mas tem uma Kombi aqui pra gente ser feita motor o motor dela é três cilindros é um motor de três cilindros Kombi não tem três cilindros isso é que eu não entendi ou tem eu nunca vi eu acho que Kombi é quatro cilindros né mano essa é a nossa nova Kombi beleza deixe nos comentários o que que a gente pode fazer nela comentário que tiver mais like é o que eu vou fazer no próximo vídeo tá bom eu vou ficando nessa mano um forte abraço pra vocês demoramos a gente achar um carro hoje né fiquem com Deus até a próxima e falou me siga no Instagram bestado